Outer Wild Disco Elysium To The Moon Papers, Please Super Liminal What Remains of Edith Finch Storyteller O que diabos todos esses jogos que a gente tá citando aqui, feito dois malucos, tem em comum? Nada! Na realidade, eles têm sim uma coisa em comum. Eles são jogos indie. E a gente não tá falando da fórmula indie, que por sinal, eu sei que tem milhares de fãs aqui. Até porque se fosse uma fórmula, seria a AAA. Far Cry, Horizon, Dying Light. Quando eu falo nesses jogos, por mais que cada um deles tenha a sua particularidade, eles ainda tão dentro da fórmula AAA. Um tem zumbi com parkour, o outro tem dinossauro robô gigante, e o outro... o outro é... o outro é Far Cry 3. Mas cada vez com uma skin diferente. Isso é louco. Mas esses jogos têm diversas mecânicas e estruturas muito parecidas. Coisas já testadas e que funcionam pro público geral. Ou pelo menos funcionavam. Até que todo jogo de mundo aberto começou a fazer tudo igual. Em um, tu usa equipamento da época passada, que é meio que do futuro pra marcar inimigos. No outro, tu usa binóculo. E no outro, tu usa... tu usa um periquito. Sendo que todos têm os acampamentos. Acampamentos de inimigos foram criados como uma forma do jogador usar todas as habilidades que conseguiu dentro do jogo. Uma forma de aperfeiçoar suas skills. Mas sem prendê-lo numa coleira, como uma quest principal faria. Eles são construídos de uma maneira que o próprio jogador escolhe qual a forma mais eficiente de destruir o desafio. De sobrepujá-lo. Isso sempre dando-lhe liberdade e controle total sobre a situação. Te dando escolhas. Eles são uma forma de cobrar não só conhecimento sobre o jogo mecanicamente, mas de cada um se expressar como jogador. De usar a sua criatividade e, principalmente, de encher linguiça. Que é o que eu acabei de fazer agora com esse monte de palavra m**** nessa frase imensa. Você pode tentar defender. Você pode até gostar da mecânica de acampamento de inimigos. E eu não duvido que ela possa, assim, no início, ter tido a ideia de cumprir todos os objetivos que eu citei ali atrás. Mas hoje em dia, a quantidade de acampamentos em cada jogo de mundo aberto é só uma forma de prolongar o jogo artificialmente. Mas acampamentos não são de todo ruim. Só faz do jeito certo, p***. Por exemplo, pra que serve um jogo mundo aberto? Pra ser explorado, ora, pois. O erro é quando a sua exploração sempre acaba em um acampamento que seja extremamente parecido com os outros cinco que tu encontrou. No Far Cry, é assim. Sua exploração leva aos mesmos resultados. Enquanto a do Elden Ring, nem sempre é a mesma. Tem acampamentos padrão, tem acampamentos em movimento com gigantes carregando a carga preciosa que deseja e por aí vai. Eu não sei muito mais, mas eu sei que tem variedade aí porque eu não terminei ainda. O jogo é gigante. A verdade é que a maioria dessas mecânicas não seriam de todo mal se elas não fossem jogadas na cara do jogador. Eu não ia achar ruim estar andando pelo mapa, todo serelepe e encontrar o acampamento de inimigos ou olhar pro horizonte, ver uma torre enorme e pensar P***, o que será que tem lá em cima? O problema é que a fórmula AAA retira essa descoberta. Ela pega esses objetivos que podiam ser surpresas enquanto você explora o mapa e transformam em marcadores. Pontos de interesse. Podia em interrogação. Não existe prazer em explorar esses mundos. O prazer é só ir fazendo uma checklist de objetivos basicamente preenchendo uma caixinha vazia num formulário. O Halo Infinity é assim. Uma gameplay boa, uma história bunda e um mundo aberto que p***, que o pariu. Não tem nada. É um grande checklist. Resgata os animais ali. Libera os acampamentos aqui. Usa p*** de uma bateria pra liberar p*** de uma porta e uma p*** de uma construção que identifica 750 que já entrou no jogo. Meu Deus, se for pra fazer um mundo aberto em que tudo é igual, faz um jogo linear com variação como o Halo Reach. Mas esse tipo de prática não vem do nada. Ela não seria repetida a exaustão se não tivesse um motivo. E o motivo é simples. Triple A's vendem. Sua fórmula pode ser batida e repetitiva, mas ao mesmo tempo, ela apela pra uma grande quantidade de pessoas e no final do dia, isso acaba se pagando. E pode parecer que a gente tá pegando no pé de alguns jogos ou empresas em particular nesse vídeo, mas o negócio é que qualquer jogo Triple A que funcione comercialmente, seja com uma ideia original, uma adaptação de algo que surgiu do mercado indie, ou mesmo uma evolução de um conceito antigo, vai ser usado e repetido a exaustão pela saudável indústria do videogame. Enquanto der dinheiro, vai rolar mais e mais jogos com ideias e mecânicas parecidas. O Batman revolucionou o combate, o que fez que fosse criada uma nova Fórmula Triple A. E aí foi usada ao extremo em vários jogos. Até hoje existe no Miranha, mas faz mais sentido que no Batman porque ele tem um sentido aranha. É, talvez o Batman tenha um sentido morcego. Não me enche o saco, fãs. E tem o Call of Duty, que é... Bom, como posso explicar? É o COD, né? É FPS, mesmas coisas. Se tu matar tantos no multiplayer, tu tem o Q-Streak e por aí vai. Teve uma época que eles passaram anos sem atualizar a engine deles. Anos. E continuaram sendo um dos jogos mais vendidos do mundo em todos esses anos. E a gente falou de vários exemplos de mundo aberto que apesar de serem sucesso comercial, não são muito bem quistos pelo público e às vezes nem pela crítica. Mas esse não é o caso de todos os jogos de mundo aberto. Fazia algum tempo que a indústria de jogos estava precisando de uma mexida nos jogos de mundo aberto. E uma das pioneiras do gênero, a Rockstar, deu um tapa na cara de todo mundo com Red Dead Redemption. A Rockstar percebeu que podia sim criar um mundo que fosse interessante de explorar e divertido de se jogar. Mas apostou todas as suas fichas em criar um mundo que tinha tudo isso, mas que ao mesmo tempo também era super imersivo. Nele começaram a se popularizar as mecânicas como um mundo vivo que existia independente do jogador, além dos eventos dinâmicos, que contavam pequenas histórias que aconteciam randomicamente em meio à jornada de cada jogador. Várias dessas mecânicas que foram sim usadas por outros jogos sem o mesmo sucesso, mas que tiveram jogos que aperfeiçoaram, como Breath of the Wild e o próprio Red Dead Redemption 2. E se você teve o prazer de nascer lá por 1992, você tinha a idade certa para ver o surgimento e a popularização de Cleiton, o deus da guerra. No seu lançamento em 2005. God of War foi um hit e com ele, o gênero de hack and slash teve um pico inacreditável. A fórmula era tão boa, tão sólida, que mesmo os piores jogos quando copiavam God of War ficavam pelo menos divertidos de jogar. Com isso tivemos jogos como Motoqueiro Fantasma, Conan, Castlevania Lords of Shadows, Bayonetta e até um que ficou bem famosinho e que alguns diriam ser melhor até que o original na época, o Dante's Inferno. Como eu disse, por mais barata e nacaruda que fossem as cópias do joguinho de Quick Time Event cheio de violência que era God of War, a fórmula era tão simples que foi fácil a indústria do AAA engolir esse tipo de jogo. Já os jogos indie são o inverso disso. Eles tentam pegar a fórmula AAA e destruir para poder se destacar com o pouco orçamento que tem. Vou pegar os jogos que citamos no início do vídeo como exemplo. Outer Wilds, um jogo perfeito, lindo e gostoso de exploração se amarra. Temos um vídeo falando sobre ele aqui. Procura o que tu acha. Vou colocar o link não porque aqui é filosofia Outer Wilds. Explore, seja curioso que será recompensado. Não vou pegar na sua mão e colocar um ícone no seu objetivo não, tá? Disco Elysium é o típico jogo que você escolhe para jogar num dia que estiver querendo se sentir burro. Aliás, tem um vídeo muito show no meu canal. Ou não tão show assim. Vai lá assistir que diferente do DJ eu vou deixar um link aqui. Disco Elysium é um CRPG e se difere de outros jogos desse mesmo gênero de algumas maneiras. Mas acho que a maneira mais simples que tem de exemplificar o quão diferente é Disco Elysium é simplesmente dizer que o jogo não tem um sistema de combate. Tudo é resolvido através de diálogos e de um sistema baseado em roladas de dados e nos atributos do seu personagem. Se pegou em uma conversa precisando extrair informações de uma pessoa usa os seus pontos de retórica para fazer isso. Ou então precisa arrombar uma porta rola os seus dados de resistência aí. E o mais interessante é que a maioria dessas roladas de dados não vão dar certo já que é impossível você ter bons números em todos os atributos. O jogo foi feito para você falhar e continuar jogando. Ele quer que você aprenda a lidar com seus erros e seguir em frente. E é por isso que o Disco Elysium é tão, tão f***. E também vai derreter o seu cérebro de tanto pensar e a retina de tanto ler na telinha do PC. Até rimei porque eu sou muito show de bola. Agora o Tio Demun um jogo sem quase nada de gameplay anda por um lado anda por outro totalmente pixelado mas que te faz chorar como nenhum outro jogo em 4K já te fez. Só pela maravilhosa história. Aliás todos os jogos da Freebird fazem isso. Eu fiz live do último jogo chamado Impostor Factory E como não tem dublagem tu tem que ler em voz alta para o seu público e etc e tal. Eu estava lendo até o momento que de tanto eu chorar não conseguia mais. A voz não saía era só soluço. E que tal jogar num universo onde está rolando uma guerra fria entre dois países em um clima super tenso onde o menor dos deslizes pode trazer consequências catastróficas para todo mundo. E o seu papel nesse jogo? Você é um agente de migração de fronteira tentando conseguir dinheiro suficiente para sustentar sua família durante os frios invernos de astróstica astróstica eu não sei como é que fala o nome desse lugar tá aí na tela não explicando assim Papers, Please pode parecer um porre de um jogo afinal o seu gameplay consiste em ficar verificando documentação de pessoas cruzando a fronteira se atentando a pequenas regras que devem ser cumpridas para deixar as pessoas entrarem ou não porém a cada novo dia mais regras vão sendo colocadas nessa equação e já que o seu salário e por consequência a sobrevivência da sua família depende de quantas pessoas você atende durante o dia atender de forma rápida e eficiente se torna o seu lema e também o seu foco de ansiedade Papers, Please pode parecer simples e mesmo monótono mas é um jogo que vale muito a pena seu gameplay singelo é explorado cada vez mais durante a jogatina e a sua narrativa tensa torna toda a experiência super marcante Super Liminal é um jogo bem das dorgas brinca com a perspectiva esse cubo tá grande ou pequeno depende é difícil falar de Edith Fint sem dar spoiler de nada mas eu vou resumir no jogo você joga com Edith uma garota que tem uma família um tanto quanto peculiar os Fint mas o que tem de tão peculiar nessa família? bom todos os seus membros morreram de maneiras misteriosas e inusitadas e você como última sobrevivente da árvore genealógica vai até a antiga mansão da família pra tentar descobrir mais informações sobre esses eventos malucos e ao mesmo tempo conhecer mais sobre a sua própria história What Remains of Edith Fint é um walking simulator que explora diversas mecânicas em seu gameplay de maneira que cada conto sobre cada membro da família pode ser considerado um tipo de minigame e cada um desses minigames é cheio de personalidade carisma e ao mesmo tempo explora toda a faceta sombria sobre a vida e a morte só vai jogar esse jogo porque ele é bem curtinho e é bom demais os indies são f*** cara Storyteller um jogo de uma dev argentina que simplesmente é genial a ideia é genial ele nem lançou ainda mas vale a pena citar ele aqui eles te dão um título de história personagens e ambientes agora tu tem que pegar isso e fazer uma história que faça sentido com o título que foi te dado diferente de sites de notícias que né não precisa ter nexo indies tem por natureza isso dentro deles eles precisam ser diferentes se destacar chamar atenção porque num mercado onde a maioria dos olhos tá em triple A's ou mesmo em outros indies com algum apoio de publicadoras maiores tudo que resta é a criatividade dos desenvolvedores existem sim diversos jogos que entraram pro hall da fama dos jogos indies como Hollow Knight Undertale Fast Braid e o Super Meat Boy mas me deixa louco pensar quantos jogos incríveis se perderam no meio do mar de lançamentos que acontecem todos os anos quantos jogos fuderengos acabaram não conseguindo chamar atenção suficiente por qual que seja o fator e por isso acabaram no esquecimento a gostosa da Napurna tenta acabar com isso dando lugar pros indies se destacarem hoje em dia tudo que ela publica a gente pode esperar um jogo de qualidade diferente do normal ela ajuda os devs pequenos tentando extrair todo o potencial de suas ideias mirabolantes dando prazo plausível pra eles chegarem em tais resultados o Outer Wilds por exemplo eles viram que poderia ficar melhor e deram mais tempo e recursos pros devs terminarem diferente de certas empresas aí né ela é a minha empresa favorita hoje em dia e a gente também tem um vídeo falando dela procura seu preguiçoso mas não é também todo AAA que é ruim mas existem outros que ousaram fugir dessa fórmula e fizeram algo diferente seja em questões mecânicas gráficas ou de narrativa Alien Noir foi um jogo de investigação lançado pela Rockstar e que tinha como mecânica uma ideia muito interessante ele usava a captura facial em todos os seus personagens e a ideia era tentar emular as mais sutis emoções dos atores pra criar um cenário onde o jogador realmente tivesse que ser um investigador não só na busca de pistas mas analisando e interrogando pessoas tudo baseada nas suas expressões o jogo chegou muito perto de se tornar um novo padrão pra gráficos com captura de movimento na época mas diversos problemas tanto no desenvolvimento como no jogo em si acabaram deixando um gosto amargo na boca de quem jogou Alien Noir tinha boas ideias mas infelizmente não conseguiu ser muito bem sucedido em várias delas e eu acho que apesar disso ele ter tentado já foi incrível e com certeza mostrou pra muitas outras empresas o poder que a captura de movimentos podia ter na atuação de personagens abrindo portas pra muitos outros jogos que vieram depois e aqui eu queria citar um jogo que pode ser meio polêmico The Last of Us não é de maneira alguma um jogo super original ele se inspira tanto em seu tema como em seu gameplay em diversos outros jogos que vieram antes dele mas é na forma de contar sua história no universo real e no aspecto humano que The Last of Us se destaca é na hora de contar uma história de uma forma como nenhum outro videogame antes dele teve a coragem de fazer isso que eu nem tô falando do 2 que vai pra decisões muito mais divisivas tão divisivas que são polêmicas até hoje The Last of Us pode não ser considerado um jogo mega inovador em questão de gameplay ou mesmo no tema da sua história mas a sua influência na indústria ecoa até hoje em diversos outros títulos e tudo isso porque eles decidiram ousar lá atrás South Park feito cheio de dinheiro mais 18 batalhas por turno não é um jogo muito comum pro ocidente não mas um jogo maravilhoso e totalmente politicamente incorreto te amo quero um novo Bugsoft Death Stranding ou devo dizer Hideo Kojima o cara que pode produzir indies com orçamento de triple A não é novidade que as opiniões são divididas quanto a esse jogo eu gosto fujo mais ou menos e o Tukas odeia mas por que isso faz tanto burburinho porque é um triple A e não um indie um triple A deve ser quase unânime coisas que Death Stranding com certeza não é a verdade é que os triple A's tem muito a aprender e a se inspirar nos indies a gente deu exemplos de jogos que tinham boas ideias e fracassaram de jogos que ousaram e mudaram a indústria e isso é uma coisa que falta muito nos triple A's nós sabemos que o que eles fazem tem um motivo sabemos que esses jogos precisam vender para pagar o investimento absurdo que está sendo feito neles mas sabemos também que uma coisa não sacrifica a outra enquanto os triple A's ficarem estagnados em reproduzir a mesma fórmula esses jogos não vão ter nenhum tipo de avanço graficamente você vê sim avanços em cada novo jogo mas os jogadores estão cada vez menos interessados em polígonos e ray tracing e cada vez mais procurando experiências impactantes e que realmente façam alguma diferença em suas vidas porque mais do que limpando acampamentos de inimigos eu quero que os meus jogos triple A façam discutir sobre eles com outras pessoas durante meses eu quero que jogos voltem a mudar a minha vida como eles faziam alguns anos atrás e sinceramente cara tu pode até não gostar o que é normal porque são jogos diferentes e nem tudo é para todo mundo essa é uma das diferenças entre os triple A's e os indies eles costumam não ser para todo mundo por exemplo se tu fala com uma pessoa que não gostou de God of War tu tenta entender o porquê ela não gostou já com To The Moon tu tenta entender o porquê este estilo de jogo não faz parte do gosto dela jogos indies não são feitos normalmente para todo mundo eles se encaixam em nichos e tentam se destacar dentro deles essa é a beleza comparada aos triple A's eles não tentam seguir uma forma mas sim quebrar elas eles são diferentes em uns tu chora em outros tu se surpreende em outros tu odeia olha como esse jogo chamado I Am Fish é diferente tu é um peixe tu sabe de cara que ele não é de uma empresa gigante só por ser diferente das fórmulas que os triple A's costumam seguir olha como essa gameplay é diferente travou também ficar jogando essas boças desse jogo indie? tchau 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 Obrigado.